Então vamos fazer as sobrancelhas, então vou fazer as sobrancelhas com o meu produtinho da Ruby, que eu amo, já falei aqui pra vocês, já mostrei aqui pra vocês que essa solução aqui, ó, não vivo mais sem, ele é a cor Taupe, eu nem tô usando aquele produto de pentear a sobrancelha, porque a hora que ele seca ele dá um super volume. Já fiz a sobrancelha e apliquei um pouquinho de corretivo mais clarinho na pálpebra, esse aqui é da Arche, ele é mais clarinho, ele é o 01, ele é bem branquinho, ele ajuda a intensificar as sombras, você pode aplicar aí qualquer um que você tiver, que você gostar. Vamos começar o olho então, eu separei essas sombras aqui da Quem Disse Berenice, gente, eu tenho essas duas sombras faz anos luz e elas são ótimas, super coringas, é a Marrone, que é esse tom aqui, e a Marronzi, que é um marrom, ah, essa aqui tá mais gasta, mas são duas cores que eu uso muito e que eu gosto muito, eu acho muito coringa. Então se você gosta de maquiagem mais neutra, maquiagem tipo, ah, só com os marronzinhos, vale a pena, elas vendem essas unitárias, então você consegue comprar quantas e qual cor você quiser. Eu vou vir primeiro de tudo com o nosso contorno, sabe o contorno que a gente usou no rosto, nós vamos usar de sombra, tá? Eu vou vir com o pincel bem fofão, ó, você pode usar o seu contorno aí, o seu contorno que você usou no seu rosto, não precisa ser esse aqui que eu tô usando, mas o pincel fofão é importante. Deixa eu dar um zoom da felicidade e vou começar, ó, marcando aqui na minha pálpebra e esfumando. Tô com o pincel 120 da Ico e na pálpebra móvel a gente vai aplicando essa sombra até ver que ela sumiu, ela não pode ficar marcada. Aí eu trago para o cantinho interno, eu meio que tô esfumando a minha pálpebra fixa, porque eu tenho bastante espaço. Se você não tem muito espaço, só você não subir muito, tá? Então eu tô puxando aqui essa sombra que a gente colocou tudo aqui para o contorno também, ó. Aí você só presta atenção para não ficar marcado, você esfuma, ó. Pronto, nosso contorno tá pronto, nossa primeira sombra. A partir daqui vai ficar muito mais fácil para a gente fazer qualquer outra sombra, porque a gente já fez uma base, né? Eu vou trocar o pincel, vou pegar o pincel 136 da Dye Makeup. Esse pincel é diferente, ele tem cerdas sintéticas e também tem cerdas naturais. É uma mistura, então tem uma numeração diferente, tá sendo o meu preferido. E eu adoro os pincéis da Dye, né? São incríveis. Eu vou começar usando essa cor aqui primeiro, tá? Mesmo que a gente já tá com esse fundo aqui, não tem problema. Só que essa sombra a gente vai deixar só aqui no côncavo, ó, a gente não vai subir, tá? Então pode fazer o seu côncavo inteiro, porque como é um smoking glum, não tem problema nenhum ele passar em todo o contorno, ó. Pode fazer vai e vem, vai e vem. Agora, pra gente intensificar um pouquinho mais esse tom, eu vou vir com a sombra marronzi, que é aquela mais escura, da Candice. Pincelzinho, eu vou pegar um pincel novo, porque eu quero um pincelzinho um pouquinho menor. Esse é o 222 da Ico. Agora eu vou marcar só o côncavo, gente, eu não vou subir. Pronto. Pronto. Pronto aí nesse final desse marrom mais escuro pra não ficar marcado. Pega um pouquinho de sombra. E vai dando uma esfumadinha. A gente vai vir com um potencializador. Você pode usar um batom, você pode usar delineador, você pode usar perfect cut, você pode usar qualquer produto que você tiver aí. Eu vou usar, porque eu acho que todo mundo tem, um batom marrom. Então, esse batom marrom a gente vai aplicar aqui na nossa pálpebra móvel, pra selar essa pálpebra móvel e encerrar essa partezinha aqui que falta na maquiagem. Eu apliquei um pouquinho com o aplicador mesmo e agora eu venho com esse pincel de esfumar, só esfumando esse batom entre as sombras. Como a gente já fez um trabalhado aqui, fica muito mais fácil pra ele. Só realmente pra intensificar bem esse marrom. Então você aplica ali na raiz e vai levando pro restante do seu esfumado. Melhor. Eu vou misturar esse glitter aqui, que é o One Mixtor me mandou, gente, mas não tem numeração. Um dourado da Bittarra, que é o 119. Esse aqui é mais fino e o da Bittarra é um pouquinho mais grosso. Então eu vou colocar um pouquinho de cada na minha plaquete. A colinha que eu vou usar é essa daqui, da Nath Capelo. Eu vou aplicar bastante, olha só, gente, vou mostrar pra vocês como que tá. Olha, eu coloquei um pouquinho de cada aqui e agora eu vou pegar a cola e vou colocar um pouquinho de cola. Aliás, eu vou colocar mais cola do que glitter. Olha só, gente, a consistência aqui tem que ficar muito aguinha, sabe? Depois que eu aprendi a fazer essa aguinha, eu consegui fazer essas laminhas, porque antes ficava muito grosso, empastava tudo, não funcionava. Nessa hora também, gente, eu prefiro usar um pincel menorzinho, ó. Vou usar esse aqui, 132 da Dye Makeup, ele é bem fininho. Eu vou pegar essa colinha, começar a colocar aqui embaixo, ó. Não é bom ficar abrindo o olho, porque ela arde o olho, porque contém um pouquinho de álcool, né? E aí vai espalhando essa laminha em todo o seu olho. Devagar, gente, devagar, pra não subir tudo lá em cima e acabar com o seu esfumado. E aí a gente só vai dando batidinhas, ó. Puxadinhas, arrastadinhas pra dentro pra dar aquela esfumadinha. Aí depois você pode vir com um pouquinho mais e fazer uma segunda camada em cima dessa que você já fez. Mas você não leva tanto lá em cima, você só deixa até a metade. Vou aplicar no meio, ó, e vou levando pras extremidades. Na parte de baixo a gente vai usar o nosso potencializador, nosso batom, um pincelzinho fininho. O meu pincel que eu vou usar é o 71 da Dye Makeup e a gente vai fazer uma base aqui embaixo pra nossas sombras. Não precisa pegar muito não, pega um pouco só, tá? Do outro lado também. E já vai dando uma esfumada, que é pra ele não secar rápido ali, tá? Com o pincel mesmo, você vai esfumando. Aí eu dou uma limpadinha, porque como é batom, né, às vezes pode ficar resíduo. A gente vai vir com a nossa sombra, a marronzinha, a marrone e a marronzinha. A gente vai aplicar uma, depois a outra. Então, primeiro a mão mais clarinha. Na raizinha desse batom. E agora a gente vai vir com a marronzinha, que é a mais escura, depositando em cima de todo esse batom. Pra finalizar, eu vou vir com um pincelzinho de topinho reto. Vou pegar um pouquinho de preto e vou colocar aqui bem no cantinho, gente. Bem no cantinho mesmo. Pra quem tem olho pequeno, isso aqui dá um super real. Pra iluminar as sobrancelhas, eu vou usar esse glitter, que é da Bem Mulher, da mesma marca da base. A cor dele é cristal. Então, vou aplicar um pouquinho de bruma. Trouxe uma sobrancelha aqui. Dando essas batidinhas. Porque daí, a bruma, ela seca o pigmento. E agora, eu vou aplicar máscara de cílios. Vou aplicar batom de arretorno pra gente finalizar essa maquiagem. Olha, eu estou achando maravilhosa. Gente, pronto. Olha só, nessa maquiagem. Meu Deus, deixa eu dar um zoom nesta make. Os cílios que eu usei, deixa eu achá-lo. É o 75 da Dye Makeup. E o batom que eu usei é da My Life, na cor 01. Que é um nudezinho bem lindo. E, gente, olha essa make. Eu amei. Iluminei, ó, lá em cima. Trouxe um pouquinho desse pigmento aqui embaixo também. E um pouquinho aqui no nariz. Porque como é uma maquiagem pra foto, que eu vou fotografar agora. Então, fica mais pesada. Mas aí, você faz de acordo com o que você gostar. Menina, comenta o que você achou desta make aqui. Essa maquiagem foi a maquiagem de reinauguração do canal. Reinauguração dos vídeos, tutoriais. E é isso. Se você gostou, deixa muito joinha. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificações pra você não perder mais nenhum vídeo. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!